Excelências. Opa, segura, João. O João não está muito feliz, não, com o time dele ontem não emplacou, né? É, é tremedeira, né? É, é, deu mesmo. Quem com o VAR, fere com o VAR, será feliz. Não, jogou igual o time pequeno, fazendo cera desde o primeiro minuto. Nossa senhora. A número regimental declara aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados e às deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. Presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 793, em turno 1, de autoria do deputado Douglas Mero, que declara utilidade pública à associação do Conselho de Defesa Social a condes que concede no município de Itagoso. O relator da matéria do deputado Alegrilo opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao projeto, encerra essa discussão. Em votação ao projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado João Leite? Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno Engler? Sim, senhor presidente. Está aprovado o projeto de lei. Em votação à emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados, cada um por sua vez. Como vota o deputado João Leite? Sim, senhor presidente. Deputado Bruno Engler? Sim, senhor presidente. Aprovada a emenda nº 1 ao projeto de lei nº 793, de 2019. Projeto de lei nº 872, em turno 1, de autoria do governador do Estado, que dá a denominação Instituto Médico Legal, unidade integrando a Polícia Civil do Estado. O relator da matéria do deputado Alegrilo opina pela aprovação do projeto na forma do sustitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão ao projeto. Senhor presidente, para discutir. O Vossa Leite tem a palavra. Senhor presidente, eu acho isso um retrocesso. Instituto Médico Legal, a perícia do Estado, na verdade, assessoram a Justiça, como todos os integrantes da defesa social, a perícia, o Instituto Médico Legal joga luz para que o judiciário possa decidir em relação a muitas questões. Muitas vezes, a perícia, ela, e o próprio Instituto Médico Legal vai atender a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa matéria. Gostaria, inclusive, de ter mais informações em relação a esta matéria. Mas não me sinto preparado para considerar que a polícia seria a detentora da autoridade sobre o Instituto Médico Legal. Na mensagem do governador, ele dá essa denominação Instituto Médico Legal, unidade integrante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E vai, de alguma forma, a uma lei de 1999. Eles querem homenagear o doutor André Luiz Barbosa Roquete, que, por 29 anos, inclusive, esteve nessa Comissão de Segurança Pública. Foi ele, juntamente com a perícia do Estado, que tratou da questão de Mariana. O doutor Roquete esteve aqui conosco e ele levantou tudo isso, não é? Instituto Médico Legal e Instituto Criminalística. me parece que está, para além de ser algo, ao dar a denominação, eu questiono de ser uma unidade integrante da polícia civil, inclusive, o comando do Instituto Médico Legal, eu questiono também que tem que ser um delegado de polícia. A, portanto, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista a essa matéria para termos mais tempo para analisá-la. A, portanto, adiamento de discussão. Obrigado, presidente. A, portanto, se submeterá o requerimento de autoria do deputado João Leite, que pede adiamento de discussão. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreenda a discussão, o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Zé Reis, o deputado que subscreve a queda de vossa excelência, seja encaminhado ao secretário de Estado de Administração Prisional em Belo Horizonte, pedindo informações sobre o quadro de agentes de segurança penitenciária na 11ª RISP, em Mãos Claro, com relação ao quantitativo atual e o quantitativo ideal. Oportunamente, requer as informações se há cronograma de convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado, levando em consideração o fato que estão previstos 117 vagas masculinas e 44 femininas. No último dia, 31 de maio de 2019, foram convocadas apenas 5 vagas femininas. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Tenho a palavra, vossa excelência. Apenas para cientificar os ilustres colegas deputados, os dois requerimentos apresentados foram frutos de trabalho, inclusive, da consultoria e, de forma especial, do doutor Eustáquio, que acompanhou as denúncias em relação àquela pendenga, deputado João Leite, em relação à fábrica de placas e despachantes, porque há uma decisão judicial e ela ainda não foi cumprida na sua integralidade. Portanto, nós estamos aqui cobrando o cumprimento da decisão judicial, que fora muito bem fundamentada aqui no requerimento. Com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer, vossa excelência, os termos regimentais seja enviado ao ofício dessa comissão ao chefe do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAMG, solicitando providência para que dê cumprimento ao capítulo da sentença que confirmou a antecipação de tutela definida nos autos da ação civil pública, movida em face do Conselho Regional de Despachantes e Documentalistas do Estado de Minas Gerais e Conselho Federal de Despachantes e Documentalistas do Brasil, prolatada pelo juízo da 18ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo 82134-19.2010.4.01.3800, tendo em vista que o referido capítulo da sentença não se submete ao efeito suspensivo das apelações interpostas pelas partes, por força do disposto do artigo 2520, capítulo de parágrafo 5º, combinado com o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º, ambos do Código de Processo Civil em Vigor. Para tanto, o chefe do DETRAM deverá permitir o livre exercício da atividade despachante documentalista no Estado, a despeito de comprovação de inscrição nos quadros do Conselho Regional de Despachantes e Documentalistas do Estado de Minas Gerais e do Conselho Federal dos Despachantes e Documentalistas do Brasil. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa tenência nos terres regimentais seja enviado ao ofício desta comissão ao Ministério Público Federal, em Minas Gerais, solicitando providências para que promova a execução provisória do capítulo da sentença que confirmou a antecipação de tutela definida nos autos da ação civil pública promovida em face do Conselho Regional dos Despachantes e Documentalistas do Estado de Minas Gerais e Conselho Federal dos Despachantes e Documentalistas do Brasil. Prolatada pelo juízo da 18ª Vela Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo nº 82134-19.2010.4.01.3800, tendo em vista que o referido capítulo da sentença não se submete ao efeito suspensivo das apelações interpostas pelas partes RÉs por força do disposto do artigo 520, capte e paráfro 5º, combinado com o artigo 1012, paráfro 1º, inciso 5º, ambos do Código de Processo Civil em Vigor. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Dago, deputado Bruno Engler, se deseja fazer alguma consideração. Não, Sr. Presidente. Queria novamente agradecer a participação do deputado Bruno Engler, que tem sempre que solicitado, tem prestado auxílio e apoio na composição do coro e no processo de deliberação da Comissão de Segurança Pública. Quero agradecer aos deputados João Leite, que também muito tem contribuído com os trabalhos da comissão. Considerando que nós estamos em processo de finalização das votações em plenário para o encerramento deste primeiro semestre, eu queria agradecer aos colegas deputados, dizer do trabalho que tem sido realizado, atendendo a diversas demandas que chegam até essa comissão, procurado, inclusive, ser diligente nos requerimentos e também projetos de lei que chegam a essa comissão. Informar o deputado Bruno Engler, que é a relatoria do projeto que prevê o aproveitamento das armas apreendidas pelas Polícias Civis Militais Minas Gerais, já está avocada a relatoria por esse presidente. E, obviamente, assim que retornar os trabalhos no mês de agosto, nós estaremos proferindo o nosso parecer para que o projeto chegue ao plenário o mais rápido possível. Lembrando aos colegas deputados que, considerando, deputado João Leite, a gravidade das denúncias trazidas por policiais militares lotados no 28º Batalhão da Polícia Militar sediada na cidade de Unaí, considerando que vários deles não estão recebendo o quantitativo e os valores de diária referente a que é o serviço prestado como um direito previsto na Lei nº 5.301, de 1969, que trata do Estatuto Pessoal da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares de Minas Gerais, é um direito de servidor. Sete dias trabalhado na cidade de Chapada Gaúcha, que fica distante a 300 quilômetros de Unaí, eles receberam apenas uma diária e meia. Também, de cinco dias de serviço prestado, a cidade de Bonfinobis receberam apenas uma diária. De quatro dias de serviço prestado à cidade de Riachinho e também à cidade de Natalândia, receberam apenas meia diária. Enquanto isso, deputado Bruno Engler, o tenente-coronel Lázaro Tavares de Melo, que inclusive serviu muito bem ao governo do PT, aliado de primeira hora do então comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, já recebeu precisamente R$ 347 mil em diária, considerando os anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Apenas o ano passado, para a vossa excelência ter ideia, ele recebeu R$ 104 mil em diária no ano de 2018. E até a presente data, com atualização do... do portal transparência do Poder Executivo, ele já recebeu até 13 de julho R$ 74 mil de diária. Enquanto há pagamento, eu diria, deputado João Leite, em dia e de volume expressivo de diárias para um tenente-coronel, o soldado, o cabo e o sargento, que estão lá na ponta da linha, que ganham um salário menor. Para a vossa excelência ter ideia, a meia diária de um soldado é da ordem de R$ 68,30. De um soldado com menos de cinco anos de serviço. Ou seja, é um 30 avos de um salário bruto de R$ 4.098,00, dividido ao meio, porque ele recebeu meia diária. Enquanto isso, o major já recebeu esse ano, aliás, o tenente-coronel, recebeu R$ 74 mil de diária. Então, considerando, deputado João Leite, que vossa excelência, como homem que sempre pauta a sua vida, fazendo com que haja a busca da justiça, e aí, inclusive, permitindo que o próprio coronel, o comandante-geral da Polícia Militar, que eu tenho conhecimento, não é da sua diretriz, o coronel Giovanni Silva não é, a diretriz dele é do pagamento, em toda chamada DSP, Dirigência de Segurança Pública, como é chamado às diárias, o recebimento de DSP, nós estamos fazendo um convite ao comandante-geral da Polícia Militar, à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, deputado João Leite, contactada, inclusive, com o doutor Gério, para que encaminhe aqui um defensor, ou uma defensora acompanhar, o comandante da 16ª RPM, o comandante do batalhão, porque a verba é descentralizada pelo comando da Polícia Militar para as regiões, e o coronel comandante da região é que compete a ele fazer esses pagamentos ou não das diárias que são distribuídas. Portanto, estamos convidando as associações de praças, a ASPRA, o Centro Social dos Cabos Soldados e a ASCOBOM para a primeira audiência pública do mês de agosto, já prevista para o dia 6 de agosto, no retorno dos trabalhos da comissão. Então, estou aqui, deputado João Leite, cientificando, vossa excelência, o deputado Bruno, com a devida antecedência, que, considerando a gravidade do assunto, inclusive, nós temos um projeto de lei para disciplinar melhor esse assunto, colocando em ordem cronológica, por requerimento, e que, realmente, a gente consiga ter uma transparência maior e fazer uma vigilância. Assim como é os precatórios do Tribunal de Justiça, que os próprios desembargadores acompanham o processo de andamento para que ninguém passe à frente um do outro, no caso das sentenças que devem receber. Indago, vossa excelência, e desejam fazer alguma consideração final. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, ordinária e extraordinária, conforme a determinação da pauta. A presidência agradece a presença dos nossos alunos, mas, infelizmente, os trabalhos da Comissão de Segurança Pública deste semestre estão sendo encerrados neste momento. Gostaria muito de estar aqui com a audiência pública para poder receber os alunos, e, obviamente, também o seu corpo diretivo, para que pudesse participar aqui dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública, cuja presença, neste momento, estava o deputado João Leite, o deputado Bruno Engler, e o presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues. Determino a lavatura da ata, e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.